Eu tinha que entrar na gaiola o mais rápido possível. Eram águas perigosas e este era o motivo. Eu estava prestes a ficar cara a cara com o Tum Cleósteos. Este é Nigel Marvin. Ele é um zoologo e especialista em lidar com animais perigosos. Mas nesta última aventura, sua coragem está realmente sendo testada. Ele deixou para trás a segurança do século XXI e viajou de volta para a história. Sua missão? Visitar sete dos mares mais mortais de todos os tempos e encarar as criaturas marinhas mais terríveis que já habitaram o planeta. Até agora, ele já passou por três dos mares mais perigosos e daqui para frente será cada vez pior. Ele está prestes a conhecer o dono destas mandíbulas e o tubarão mais letal já identificado. Mas antes, ele precisa escapar do mar Devoniano e de um peixe encoraçado chamado Tum Cleósteos. Ele está voltando! Está rápido dessa vez! Caminhando com dinossauros. O monstro marinho. Socorro! Ele bateu na jaula de novo! Estava ficando perigoso. Ele começou a danificar a jaula. Eu não conseguiria manter a isca longe dele por muito tempo. Era hora de ver se eu ganharia a aposta que fiz com a tripulação, de que esse monstro podia estraçalhar até uma cota de malha. Ele estava se aproximando. Era a minha chance. Depois de quase deslocar meu braço, ele e suas mandíbulas entraram em ação. A cota de malha é rasgada sem cerimônia. Ganhei a aposta. Mas as sobras não seriam desperdiçadas. Logo, surgiu outro peixe procurando por migalhas. Dessa vez, era um Tum Cleósteos muito menor. Ainda jovem. O jovem Tum Cleósteos não desconfiou do que aconteceria. E para ser sincero, eu também não. O Tum Cleósteos estava fazendo jus à sua fama. Não era apenas um predador. Era também um canibal. E não muito educado também. Acredite se quiser, este foi um comportamento normal. O Tum Cleósteos não estava enjoado. Um peixe que se alimenta de presas encoraçadas precisa se livrar dos pedaços não digeríveis. Ele regurgitou os pedaços da couraça e, neste caso, a cota de malha, o que é perfeitamente aceitável. Aceitável para 360 milhões de anos atrás, talvez. Mas não há tempo para saborear as conquistas. Eles ainda precisam chegar à metade da viagem através dos mares mais perigosos da pré-história. E ainda tem pela frente quatro encontros ainda mais arriscados. A seguir, nossa equipe de viajantes no tempo parte para uma era mais próxima do século XXI. Na verdade, ela fica a apenas 36 milhões de anos entre a extinção dos dinossauros e os dias atuais. e abriga o mamífero marinho mais feroz que já viveu. Estávamos velejando pelo mar de Tétis, um oceano antigo que ficava entre a Europa e a África. O mapa parecia bem esquisito, pois as coisas mudaram muito até hoje. No século XXI, esta passagem está fechada e seca. E era este o monstro que estávamos procurando, o Basilosauro, que significa lagarto-rei. Quando seus fósseis foram descobertos em 1832, acreditavam que ele era uma espécie de cobra gigante. Os primeiros desenhos mostram o Basilosauro parecido com uma serpente marinha ou até com o monstro do lago Ness. Mas recentemente, os cientistas perceberam que o Basilosauro é uma baleia primitiva. Para mim, a parte mais assustadora era o crânio, totalmente diferente de uma baleia moderna. Ele possuía dentes pontudos na frente da mandíbula para agarrar as presas e dentes afiados atrás para cortar a carne. Era uma combinação devastadora. A criatura que estávamos procurando era, de longe, o predador mais perigoso dos mares e ocenos. Mas como encontraríamos um? A configuração dos ossos e os crânios fossilizados dos Basilosauros indicam que eles têm uma boa audição. E se eles podem ouvir bem, é provável que, como as baleias modernas, usem o som para se comunicar e sejam bastante barulhentos. Então, trouxemos o equipamento de gravação submarina para tentar ouvir suas conversas e localizar estas baleias. Não tem nada. Só camarões e peixes. Mas nada de baleias. Posso ouvir? Vamos para outro lugar. Vamos. Tudo bem. Nigel, venha aqui. Ouça isso. Que bom. Com certeza é uma baleia. Com certeza. Acho que encontramos o Basilosauros. A baleia ainda estava nas redondezas. Mas onde? O problema é que o som se propaga com mais velocidade e potência na água do que no ar. E ela podia estar a quilômetros de distância. O que precisávamos fazer era atraí-la até nós. Como tínhamos gravado seus chamados mais cedo, nós os reproduzimos no oceano com um enorme alto-falante. Se desse certo, ela pensaria que éramos outra baleia e viria em nossa direção. Os cientistas tentaram isso com baleias modernas, obtendo resultados variados. Mas era a nossa melhor chance de atrair um Basilosauro. Está mais alto. Mais alto do que nunca. Não sabíamos quanto tempo o animal ficaria por perto. Então tínhamos que agir rápido. Eu não fazia ideia do que encontraria. Era emocionante. O Basilosauro podia surgir em qualquer lugar, embaixo ou atrás de mim. Então usei o barco como escudo, esperando que qualquer baleia identificasse o volume do barco como um predador ainda maior e não se aproximasse muito. Não é o tipo de precaução que precisamos tomar com baleias modernas, mas essas não têm um cérebro tão grande. Então, até onde eu sabia, elas podiam tratar uma pessoa como presa. Veja, uma baleia. Lá estava, com um formato comprido e elegante. Só podia ser o Basilosauro. Mas não tinha nada a ver com a serpente dos desenhos antigos. Era uma baleia, mas diferente de todas que eu já conheci. Ela não possui gordura. Neste clima quente, isso não é necessário. Era como se uma baleia tivesse feito dieta. Ela tinha mais da metade do comprimento do nosso barco de 24 metros. Devia ter cerca de 15 metros. Era um predador temível. Então, fiquei feliz por ter o barco como proteção, ao invés de nadar sozinho com essa coisa em mar aberto. No entanto, comecei a desejar que o técnico de som desligasse o alto-falante. A baleia estava ficando agitada e chegando cada vez mais perto. Perdemos o alto-falante, mas tudo bem. Fizemos imagens incríveis de um Basilosauro. Este é um mundo às vésperas de uma grande mudança. O continente africano está se deslocando para o norte, rumo à Ásia e à Europa, fazendo com que esta passagem desapareça. O Basilosauro desaparecerá junto com ela. O próximo período é o Plioceno, quando os primeiros ancestrais do homem estavam começando a andar eretos. É surpreendente conhecer o que habitava os mares há apenas 4 milhões de anos. Estamos no Peru, costa do Pacífico. E o que vive aqui é assustador. Se você tem medo de tubarões, é melhor sair da sala quando mostrarmos o que habita estas águas. As mandíbulas do grande tubarão branco são assustadoras, mas não se comparam às mandíbulas do tubarão pré-histórico que planejamos encontrar a seguir. O megalodonte. O maior peixe carnívoro que já viveu. O nome megalodonte significa dente grande, e acho que não precisamos explicar por quê. Caçando um megalodonte, estávamos entrando em águas extremamente perigosas, e a equipe começou a mostrar mais cautela. Na minha opinião, eles não vão... Não havia um consenso sobre qual seria nosso próximo passo. Acho que devemos ir direto para as águas mais profundas. Não. O tempo pode mudar, vamos procurar pelos adultos. Não, acho que devíamos começar pelos jovens. Não, não temos tempo bastante para fazer isso. Eu concordo. Eu acho que a gente devia procurar os menores. Eu concordo com você. Não tínhamos certeza de como o megalodonte ia se comportar. Alguns argumentaram que valia a pena estudar os menores antes de arriscar o mergulho com um adulto. Não, não sabemos o que pode fazer. No fim, eu tive que concordar. Eu vou fazer o mergulho com os jovens, e depois acho que a gente devia seguir para o trópico e procurar os adultos. Quando se trata de tubarões, o importante é mergulhar no lugar certo. Como os grandes tubarões brancos, os megalodontes jovens tendem a ficar em águas mais rasas, longe dos adultos. Parcialmente por motivos de segurança, mas também porque caçam coisas bem diferentes. Não devemos encontrar nenhum adulto neste mergulho. Ao explorar a área, eu tentei permanecer embrenhado nas algas. Grandes predadores evitam entrar neste tipo de ambiente. Então, este era o lugar mais seguro. As algas também eram o lugar ideal para encontrar os animais caçados pelos megalodontes jovens. E eles são criaturas muito estranhas. E lá estava um, o Odobenocertops leptodon. O nome é uma mistura de grego e latim e significa a baleia que caminha sobre os dentes. Este é um macho. Eu o identifiquei apenas olhando para as suas presas, que eram extraordinárias. Embora a presa do lado esquerdo tivesse apenas 30 centímetros, a do lado direito tinha cerca de um metro. Os machos deviam usá-las para duelar na temporada de acasalamento. Olha lá, olha lá! Olha lá! Eu senti um frio na espinha. O maior tubarão branco já encontrado tinha um pouco mais de 7 metros. Essa criatura devia ter cerca de 3 meses e já era do mesmo tamanho. Imagine mergulhar com um megalodonte adulto 20 vezes mais pesado do que este. Nós vimos um megalodonte jovem, mas ainda não sabíamos muito sobre ele. Eu queria ver especificamente como caçavam. Não podíamos ficar esperando um ataque acontecer. Precisávamos fabricar uma caçada. Então, construímos um Odobenocertops falso e torcemos para que o megalodonte fosse enganado e o atacasse. Se ele agisse de forma parecida com os tubarões brancos, ao ver a silhueta da isca na superfície, ele a emboscaria. Assim, aprenderíamos um pouco mais sobre a forma como este animal caçava. Nosso boneco não nadava tão bem quanto um Odobenocertops. Mas os jovens tubarões não se importaram com isso. Em apenas 15 minutos, nossa câmera levou o maior choque de sua vida. A isca foi extremamente danificada e nós aprendemos algo importante. O megalodonte parecia ter a mesma estratégia de caça do grande tubarão branco. Seu primeiro ataque veio de baixo. Foi uma emboscada. Nossa isca era obviamente mais fraca do que um animal de verdade e por isso foi partida em duas. Mas se este fosse um Odobenocertops vivo, a primeira investida o teria ferido gravemente, permitindo que o tubarão voltasse quando estava enfraquecido para dar o golpe final. Provavelmente, o megalodonte é um parente do tubarão branco e agora sabemos que os espécimes jovens atacam a presa de forma muito similar. Mas e quanto aos adultos? Como eles caçam? E qual é a presa de um tubarão com mais de 17 metros de comprimento? Deixando os mais jovens para trás, nós nos afastamos alguns quilômetros da costa. Era hora de conhecer um monstro. Todos que já tentaram se aproximar de tubarões conhecem bem o caldo. Uma mistura de sangue de peixe, óleo de peixe e pedaços de carne. Estávamos jogando caldo na água para tentar atrair um megalodonte adulto. Se um deles se aproximasse, tínhamos um prato especial pronto. Um grande saco de pedaços de peixe que usaríamos para atraí-lo ainda mais. E o mais importante, tínhamos uma câmera submarina. Dentro desta cápsula, havia uma câmera de vídeo. Queríamos chegar perto o suficiente para prender este aparelho na base da enorme barbatana dorsal do tubarão. O recipiente foi projetado para se dissolver em dois dias e para que, com sorte, a câmera flutue até a superfície após ter gravado imagens que nos deem alguma ideia sobre a vida de um megalodonte adulto. Eu estou vendo um à esquerda, ali. Tem certeza? Baseando-se no tamanho, esta barbatana só podia pertencer a um megalodonte adulto. Era hora de colocar a jaula dentro da água. Eu precisava ficar a postos com a câmera submarina. Quem podia adivinhar quanto tempo o megalodonte ficaria por perto? Podíamos ter apenas uma chance. Espeça-se, Dror. Estou com medo. Olha isso! Nada podia ter me preparado para isso. Eu tive vontade de correr para a superfície e sair daquela jaula. Mas tinha que manter a concentração. parecia que o tubarão estava prestes a passar pela jaula de novo. Mais uma tentativa de prender a câmera. Eu não tenho tempo. Eu tinha que prender a câmera na barbatana. Na prática, era muito mais difícil do que eu imaginava. A barbatana era alta demais. Eu acho que eu não ia que para a gente mais difícil. Eu acho que você tinha que descontar. É um avião. Eu acho que ter não é você ainda ainda. Eu fico a carrega. Você está aqui. Eu acho que até a gente chega. Eu acho que ele vai fazer muito importante. É um avião. Eu acho que ele vai fazer muito bem. Eu acho que ele vai falar de uma coisa. Eu não sei que ele vai fazer muito bem. Como não conseguia prender a câmera da gaiola embaixo d'água, era hora de tentar outra estratégia. Desta vez, na superfície. Desta vez, na superfície. Desta vez, na superfície.